Olá, é um clássico de Phil Collins, palmas para o Diogo Garcia! O que realmente me conhece? O que você pode ir para mim? Quando tudo eu posso fazer é o que você quer Porque nós compartilhamos a luta e a pena E até mesmo compartilhamos a teus Você é o único que realmente me conhece Não me engano, não me engano Olhe em mim agora Porque há apenas um espaço vazio E não há nada aqui para me lembrar Só uma memória da sua face Olhe em mim agora Porque há apenas um espaço vazio Quando você voltou para mim É contra todos nós E é por isso que eu tenho que fazer E é por isso que eu tenho que fazer Amém. Amém. Amém.